Muito boa noite, muito boa noite pessoal, como é que vocês estão, tudo bem? Meu nome é Estevam Araújo, eu trago informações e notícias sobre o Peanut Work. Pessoal, hoje o vídeo é muito importante, eu preciso que vocês acompanhem ele todo, tá bem? Pessoal, abriu a fase de votações dos projetos da Hackathon. Qual projeto que você quer ver vencedor, né? Eu vou trazer todos os detalhes aqui pra vocês, são no total 18 projetos, tá? São os que mais se destacaram entre milhares, repito, milhares de projetos propostos, tá? Então eles separaram 18, que são os que mais se destacaram. Eu vou trazer tudo passo a passo, como vocês vão fazer pra votar aqui, beleza pessoal? Então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, comente, me dê sua opinião sobre esse vídeo, é muito importante pra mim, beleza? Sem mais delongas, sem mais delongas, como eu prometi, o vídeo vai ser rápido, tá? Eu vou passar o tutorialzinho pra vocês, eu quero só deixar alguns avisos aqui, tá? O primeiro aviso é o seguinte, pessoal, nós temos 18 projetos sendo votados, tá? São os que mais se destacaram, né? Os, tipo assim, os fora da curva, né? Mas existem projetos que estão ainda na Brainstorm, que estão ainda sendo desenvolvidos, que são muito bons também, tá? Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que se algum projeto que você conhece não se classificou entre os 18, né? Isso não significa que ele não vai ter sucesso, tá? É muito pelo contrário, né? Pode ser que no futuro, assim que a Pnetwork for lançada, ele tenha um sucesso até maior dos que os que estão aqui. E os que estão aqui agora, os 18, são os que mais se destacaram, os que são mais fora da curva, beleza? Mas nada impede que você, inclusive, possa propor um novo projeto, inclusive, e trabalhar até dezembro de 2021, né? Que é a data do lançamento, que eles têm a previsão, né? De poder também desenvolver algum projeto muito bacana, beleza? Então esse é o primeiro aviso. O segundo aviso, pessoal, é o seguinte. Como todo mundo sabe, né? Eu faço parte de um projeto, né? O projeto Marketplace de NFTs da UNIT, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo, como vocês vão fazer pra eu votar. E eu peço, encarecidamente, o seguinte. Que vocês vão lá no projeto de NFT da UNIT e dá o joinha, ok, pra cima. Beleza, pessoal? É um pedido meu, pra vocês darem essa força pra gente, pra gente prosseguir com o projeto. Tem muita coisa legal, tá? Tem produtores de música muito, muito entusiasmados. Temos web designers, até artistas plásticos, pessoal. Que estão muito entusiasmados com o projeto que integram, inclusive, o projeto. E o projeto, ele não é apenas brasileiro. O idealizador principal, que é o Tassio Luz, que nós fizemos uma live aqui, ele é brasileiro. Mas nós temos equipe em Portugal, na Holanda. Nós temos equipe na China. Nós temos equipe nos Estados Unidos. Nós temos equipe no Brasil todo, até na Rússia, né? Então, aqui, inclusive, vocês vão poder ver aonde que nós temos parceiros e membros da equipe. Beleza, pessoal? Então, peço encarecidamente que vocês vão lá no nosso projeto e dê o joinha, tá bom? Mas isso não impede também que vocês dêem joinha, né? Ou dê dislike também em outros projetos. O que eu peço a vocês é o seguinte. Analisem todos os projetos. Todos os projetos são muito bons, né? Mas eu, encarecidamente, vou pedir o favor pra vocês pra poder votar no nosso projeto, beleza? Que nós estamos preparando com muito carinho e muito empenho. Beleza, pessoal? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o vídeo. Eu gravei do celular da minha mãe porque, como eu participo do projeto, eu não consigo entrar no meu p-browser e votar no meu próprio projeto. Então, eu também não fiz o vídeo votando em outro projeto. Eu já votei em alguns projetos, tá? Gostei de alguns, né? Mas eu não consegui mostrar o vídeo do meu projeto. Então, vamos lá. Vamos dar um playzinho aqui. Vocês vão clicar ali em brainstorm, tá? Eu fiz bem pausado mesmo, pra ser bem tranquilo, tá? Vai abrir a brainstorm, né? A minha internet não estava legal, pessoal. Cara, tá complicado. Deve ser por causa dessas queimadas que estão tendo por aqui. Vocês clicam ali em continuar, né? Vocês vão lá em cima ali, ó. Hate Projects, tá? Eu vou falar de modo grosso aqui mesmo. Hate Projects lá em cima. Eu já cliquei ali agora. E vai abrir todos os projetos pra vocês. Vocês vão ver aqui, ó. Pine Network NFTs. O NIT. É esse o projeto nosso, né? Vocês cliquem nele. E lá embaixo, tá vendo lá embaixo o joinha? Olha lá embaixo. Deixa carregar. Olha a nossa apresentação. Aqui tá aqui os países da nossa equipe, tá? Tem uma galera muito bacana, né? Leiam, né? Traduzam e dê uma lida. E dê o joinha lá embaixo, ó. O aplicativo vai agradecer. E você já encerrou a votação. Beleza? Pessoal, não tem muito segredo, tá? É bem simples mesmo. É só dar o joinha mesmo. Não tem nada mais. Você não tem que colocar nome. Nada disso, tá? É apenas isso e nada mais. Então faça isso aí por gentileza, beleza? E eu volto para novidades. Eu tenho mais novidades, tá? Então já se inscreve no canal e aguarde que o próximo vídeo... O próximo vídeo, para você que tem alguma dúvida ainda sobre a Pnetwork, ou tem alguma coisa coçando o seu ouvido, né? Ah, não sei. Esse não sei seu vai acabar no próximo vídeo. Beleza? Então acompanhe. Já deixa o seu like. E até a próxima. Abraço. E aí E aí